Ei, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch, make it E aí, David's Love Funk, cê é louco, hein, cachorreira? Mas isso não, cachorro, mas as minhas não ganham, eita Deve tá ouvindo isso aqui, tantinho, beijando o Guaraná Dispara o pateco, a chave da nave já abriu Pistola, clique e clac, tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana e ela se multiplica Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho a maldita Quero construir meu império, quero viver igual o recibo Foda, quero até um castelo maior do que em Paris 3 Então bola mais uma bomba que vale por mais de cem A minha mente é suicida, a maldade eu mesmo matei E as vivências que eu vivo, é tudo que eu falo Tudo que eu pratico, não é do seu agrado Esse é meu estilo, menino enjoado Do vale pro mundo, da meu copo e meu espaço E as vivências que eu vivo, é tudo que eu falo Tudo que eu pratico, não é do seu agrado Esse é meu estilo, menino enjoado Tudo vale pro mundo, da meu copo e meu espaço Disparar o pateco Rádio chave da nave já abriu Pistola, clique e clac, tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana e ela se multiplica Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho a maldita Quero construir meu império, quero viver igual o recibo Foda, quero até um castelo maior do que em Paris 3 Então bola mais uma bomba que vale por mais de cem A minha mente é suicida, a maldade eu mesmo matei E as vivências que eu vivo, é tudo que eu falo Tudo que eu pratico, não é do seu agrado Esse é meu estilo, menino enjoado Do vale pro mundo, da meu copo e meu espaço E as vivências que eu vivo, é tudo que eu falo Tudo que eu pratico, não é do seu agrado Esse é meu estilo, menino enjoado Do vale pro mundo, da meu copo e meu espaço Hey, what's up, Peter? This is DJ Mike, bitch, make it.